Gente, a gente vai improvisando, fazendo do nosso jeito. Tudo bem? Como é que você tá? Bom demais? Mais um dia que a gente tá junto aqui pro nosso Papo de Condomínio. Hoje, assunto polêmico, mas que a gente precisa tratar, né, Jados? Foi muito debatido nos últimos dias, né? Isso aí, vamos fazer o seguinte? Pode rodar a nossa vinheta. Papo de Condomínio. Oferecimento. Tredial Condomínios. Ó, e pra gente começar o nosso Papo de Condomínio, eu já vou chamar o Moisés pro nosso bate-papo pra ajudar a gente com informação. Por quê? O que aconteceu durante as últimas horas? Uma câmera de segurança que deixou todo mundo em choque. Esse é o momento, ó, que a nutricionista vai sair do elevador e ela é vítima de uma importunação sexual. E esse rapaz acaba, como você viu na imagem, levando a mão ali nas partes íntimas dessa mulher. E depois, na sequência, sai correndo. Ô, Moisés, traz informação pra gente. Como é que foi isso? Esse rapaz já foi identificado? Tá preso? Boa noite pra você. Boa noite, Buganza. Pra você e pra quem está acompanhando o Cidade Alerta, é uma cena que chama a atenção, né? Essa nutricionista foi assediada. Assim que saía do elevador, as imagens mostram exatamente o momento em que esse homem passa a mão nela. E logo na sequência, ela, sem reação, né? E ele sai correndo ali pro estacionamento, entra no carro e vai embora. Mas ele foi identificado, já foi identificado. E essa nutricionista também deu detalhes de como foi essa situação, uma situação que deixou ela transtornada, deixou ela traumatizada, porque é uma situação complicada, mas que as câmeras de segurança flagraram e também ajudaram na identificação deste homem. Então, vamos acompanhar o que diz essa nutricionista e os detalhes de todo esse momento de aflição e de angústia que ela viveu ali no elevador. Assim que aconteceu, eu fiquei em estado de choque, né? Não esperava, eu estava num prédio comercial, tinha câmeras, então era um local que eu jamais imaginaria que poderia acontecer isso. Eu me virei, comecei a chamar ele de louco. Você tá louco, você tá louco. E ele se esquivou. E assim, são vários sentimentos em questão de segundos. Foi um choque, na verdade, mas a vida que segue, né? E que seja feita a justiça e que ele pague por isso. E eu espero que outras mulheres tenham coragem, né? De realmente não ter medo de expor. Dispor, então eu espero que seja feito justiça. Por mim, por todas as mulheres que são obrigadas a passar por essa situação. 18 e 17. Essas são imagens que a gente tá vendo e fica indignado, fica enojado de ver uma imagem como essa. E por que a gente traz esse assunto? Porque é necessário debater isso, Jadson. Primeiro, a gente tem hoje em dia câmeras espalhadas por todos os condomínios. A maioria deles, difícil condomínio que não tem câmera hoje, né? E principalmente em elevadores, em escadas, em pontos estratégicos. A mulher deve denunciar, né? O mais rápido possível. Num caso como esse, ela corre pro síndico? Ela pode fazer denúncia pro síndico pra ter as câmeras? Como é que funciona? Ou primeiro, ela tem que ir atrás da polícia? Perfeito. Ela pode e deve relatar essa questão pra administração do condomínio também. Porque, principalmente, se esse assediador ou esse que cometeu a importunação for condomínio, além de responder perante as autoridades policiais, ele pode responder perante o condomínio. Com multas, até mesmo com um pedido de afastamento, caso isso sejam condutas reiteradas, por comportamento antissocial. Ele pode ser, por exemplo, expulso do condomínio, dependendo. Nós já tivemos casos, decisões judiciais, que em casos reiterados de importunação sexual ou de outros tipos de dano relacionado à convivência, que o condomínio foi compelido por decisão judicial a ser afastado do condomínio. Então, isso pode acontecer. E nesse caso, o condomínio aí, ele é obrigado a dar todo o amparo pra essa mulher, por exemplo, ceder as câmeras, dar o apoio pra que ela consiga levar adiante uma situação como essa. Com certeza, é uma situação que envolve poder policial e judiciário, então o síndico tem que ter zelo com as imagens, deixar salvo. É claro que cada condomínio vai seguir o formato do seu regimento interno, das suas regras internas, mas é importante que o condomínio, até por uma questão de auxílio a essa vítima, esteja totalmente disposto a estender a mão realmente num momento de dificuldade como esse. O síndico deve prestar todo o auxílio e já, aproveitando o gancho, Buganza, alertar os síndicos pra que, embora não tenham autonomia sobre os moradores diretamente, que intensifiquem nos seus condomínios, as campanhas, né, de prevenção, de orientação. Isso justamente eu queria te perguntar, porque hoje em dia, eu já me deparei no meu condomínio, se chegar no elevador, por exemplo, e tem lá agressão dentro de apartamento, violência contra a mulher, denuncie. O mesmo pode acontecer com um caso de assédio como esse. Você deixar ali, ó, o condomínio está à disposição, sofreu assédio, pode entrar em contato, ou até mesmo os telefones, né, porque hoje a gente tem telefones. Delegacia da mulher, né, normalmente a mulher que é mais vítima dessa questão de importunação sexual, ou até mesmo de assédio, né, as pessoas até confundem um pouco a importunação sexual com assédio, mas independente de qual seja o caso, a mulher tem todo o amparo da delegacia da mulher, que tem um tratamento já específico, até pelo caso do abalo emocional que ela sofre, e todo o trauma que essa situação pode gerar. Então, o condomínio pode e deve divulgar, né, os canais de acesso aí, a autoridade policial, a delegacia da mulher, a delegacia da mulher aqui de Londrina, inclusive, sempre está fazendo campanhas, sempre distribuindo material junto aos síndicos, para reforçar essa necessidade de preservar um bom relacionamento e o respeito no ambiente também condominal. Todo o amparo que a gente puder dar para a mulher nesse momento, né, é bem-vindo e tudo que a gente puder fazer para ajudar, tenho certeza que vai ser muito bem-vindo. Jadson, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigadão. Jadson Molina, sempre junto com a gente, especialista no assunto da Predial Condomínios para poder te ajudar aqui no nosso papo de condomínio. Boa noite, Jadson.